Passaríamos, então, à pergunta de Áureo Calçado Barbosa, diretor consultivo titular da FIEMG, ele faz a seguinte pergunta, a indústria brasileira considera como de grande importância a efetivação de um amplo acordo de reconhecimento mútuo que garanta a entrada de produtos brasileiros certificados por laboratórios brasileiros acreditados pelo Inmetro no mercado americano. Então, gostaríamos de saber se o governo brasileiro compartilha desse interesse da indústria. Obrigado. Obrigado. Bom, certamente temos interesse em ajudar a indústria nessa agenda. Bom, a boa notícia que eu trouxe hoje aqui é que o acordo de boas práticas regulatórias tem justamente como um dos seus objetivos aumentar a convergência e evitar esse tipo de problemas entre os dois países. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu lembraria que existe já, não é de hoje, uma agenda de convergência regulatória setorial com os americanos. Esse também é um tema de responsabilidade do Ministério da Economia junto com o Departamento de Comércio. Então, eu não tenho os detalhes disso aqui hoje para comentar, mas eu tenho certeza que esse é um pleito que nós podemos certamente levar adiante com os americanos. É um pleito que os senhores trazendo, o Itamaraty, em conjunto com o Ministério da Economia, leva adiante com os americanos. Pode ser até que isso já esteja em cima da mesa, mas eu os detalhes agora, infelizmente, não tenho de cabeça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.